Olá, eu me chamo Josiane Carvalho, sou zootecnista e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar. Hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado Mulheres Rurais, Participações das Unidades de Produção Agrícola Familiar. Também fez parte desse trabalho Léo Amar do Artmarks e a orientação ficou a cargo do professor Mário Pônio Gomes. Com a figura da mulher, ela está muito ligada à agricultura desde os primórdios da humanidade, na qual lá no período pré-histórico a mulher era responsável pela produção de alimentos através da agricultura, enquanto que o homem se responsabilizava pela caça e pela pesca. Com o surgimento do arado e a necessidade do uso de animais e também de força para o manuseio, a mulher acabou perdendo espaço enquanto que o homem ganhou maior importância. Já lá na década de 80 se iniciou uma elevação na participação das mulheres em sindicatos, e então começou o surgimento de um maior reconhecimento e destaque dessas mulheres, e com isso proporcionou progresso em questões importantes como a diminuição da desigualdade entre os gêneros e também debates a respeito da importância da mulher tanto dentro quanto fora da unidade de produção familiar. Então, com isso, esse trabalho tem como objetivo identificar como que as produtoras familiares veem as suas participações nas tomadas de decisões dentro das unidades de produção familiar. Então, um presente de trabalho foi realizado no estado do Rio Grande do Sul, na qual abrangeu nove municípios, sendo eles Arroio do Padre, Boqueirão do Leão, Camacuã, Canguçu, Capuão do Leão, Pedras Altas, Pelotas, Santa Vitória do Palmar e São Lourenço do Sul. E a escolha dessas produtoras rurais para a realização do trabalho se deu em virtude dessas trabalharem com culturas e atividades de importância para a agricultura familiar aqui no Rio Grande do Sul. Então, dessa forma, foram entrevistadas 16 produtoras rurais familiares, na qual 43,75% delas trabalhavam com fome e cultura, 37,50% com produção de bovinos de leite, e 18,75% com comercialização de bovinos de corte. A formulação do questionário e a obtenção dos dados se deu em maio e junho de 2021, na qual a coleta de informações foi feita de forma presencial e também via telefone e de forma estruturada. Então, os itens abordados nessa entrevista contemplaram o perfil da produtora familiar, a sua participação dentro da unidade de produção familiar e a visão desses produtores sobre determinados pontos. Porém, nesse trabalho serão apresentados apenas alguns dados preliminares desse estudo. Então, esses dados alcançados através desse questionário estruturado foram tabulados e organizados em gráficos, indicando assim o porcentual de cada resposta obtida. Então, começando pelos dados obtidos para conhecermos o perfil dessas produtoras, 31% das entrevistadas possuem mais de 60 anos de idade, e em relação ao tamanho da propriedade, 38% dessas entrevistadas dispõem de 20 hectares ou mais de propriedade. Foi demonstrado nesse estudo que o maior porcentual de entrevistadas, sendo 81%, corresponde a produtores que passaram toda a sua vida no meio rural, sendo que a agricultura e a pecuária foram atividades passadas através das gerações. Nessa figura se observa que a grande maioria das entrevistadas exercem alto ou muito alto grau de participação nas tomadas de decisões, sendo 31% e 38% respectivamente, destituindo, sim, aquela ideia de que cargos de importância devem pertencer apenas ao homem. Nesse próximo gráfico, se observa que a grande maioria das entrevistadas se dissatisfeita com seu grau de participação nas tomadas de decisões dentro da unidade de produção familiar, sendo 94%, quanto que 6% se sente pouco satisfeita e a opção de não satisfação não foi mencionada. E esses resultados, então, eles indicam uma renovação no cenário rural, demonstrando uma elevação no empoderamento de mulheres no meio agrícola. Quando questionadas, a maior parte das entrevistadas se diz capaz de gerenciar a unidade de produção familiar, sendo 75%, enquanto que apenas 25% dessas produtoras não se sentem capazes de realizar tal tarefa. E esses dados encontrados, eles indicam que as produtoras corais entrevistadas, em sua maior parte, sempre autoconfiantes e, com isso, capazes de gerenciar a propriedade. Através desse estudo, se observa que a maioria das mulheres entrevistadas desempenham alto ou muito alto grau de participações nas tomadas de decisões dentro da propriedade, e, com isso, a maioria dessas entrevistadas se sentem satisfeitas com seu grau de participação. Além disso, a maioria das entrevistadas se sentem incapazes de gerenciar a propriedade. Dessa forma, através dos dados apresentados, pode-se dizer que o meio rural vem sofrendo mudanças em seu cenário, passando a oferecer maior espaço a essas mulheres nas tomadas de decisões dentro da unidade de produção familiar. Essas foram as referências utilizadas para a realização do trabalho. Agradeço pela sua atenção. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!